Então, vamos lá, gente. B pasado exciting, gente, talvez. E o que você precisa fazer? Nós nos ouçamos como se entende, se entende? Se entende? Então, nós temos que ter uma criação da lei, e a Constituição... Nós temos que... Nós temos que ter uma criação da lei. e eu não me lembro. Hein, Sasu? Eu vou me dar uma luta de eles, eu vou me dar uma luta dela, eu vou me dar uma luta dela. Eu vou me dar uma luta. Mas é, Sasu. Olha, eu vou me dar uma luta aqui, já vou me dar uma luta aqui. Eu vou falar que isso é uma operação de fogo com no Congolais. E quando você vai me dar uma luta, eu vou me dar uma luta aqui. Me bemba mboshi bem bache nena na mbache nge waze Sassu kwenja nge, kwenja nge waze Nge da insisteke, ngege kwee nge metela mange Nge da unge riboko nge ya gubacala Nge da unge tumbom mingi na Nge lo kudi aku preferiabasermu Ulenge valka a posinte, nge me bacte string, nge me tune intu Karolo et na figil, pah Figil ya mbuat, makuja emekis Nge sassu, habo duge kwen Nge me bacte pequen, kar mami waze me pisa vande ele kuna Nge kumane kumwa na katorzo, na manza ke hinda Si Antoaneti fufu ti Antoaneti sassu kwee Nge dhe kuiki sau Kwenja mi bacte pequen, kar mami waze me pisa kwee Mas se perdi e tiver? Ainda! 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 O que aconteceu que é o abacu? O pronouns! O abacu! 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 Ainda! O abacu! O abacu! A gente não sabe mais que ninguém sabe. Não sabe mais que ninguém sabe que ninguém sabe que ninguém sabe que ninguém sabe. Então, eu espero que você não tenha se acostumado comigo. Eu espero que você tenha se acostumado. Quem é que você não quer se acostumar? Essa é uma vez que o maquillagem, não é uma vez que o catálogo, não doutou. Pensem-me a uma vez que o chasseiro na bruxa, na luna, que a gente não tinha na Brasaville procreu de refugio, que não era até mesmo a bebida, hein, não? Então, ele é refugio. Tela soso, baka inuangetu nabatake kanga Baka babina nge, katuku braza gini Vyutu kunaona, nabuala nge puna sina Na oyoplaja guna nene Vyutu mendoza na chaves Nama procurera nge Okunga kanabe nge Kana basiba nge Nge Kankunasi, ba, ba, ba Nye Mabrusu nge Nga kanbao, veli nataba na ma tribunal Pasi betu, bet nezapka ka Ni Jaumari Michele Mkoko Nga peral koza, keba presidua kongo Nge nge zoa ka ka kuii pursa Bongo ke na mkwenda, katika ke na mkwenda, nge da salai kikun Kwen da nge sa su, kwen de, kwen da Nika zon de reptil Mkumwa l'armu ke na mkwenda Minis des affaires étranger ke na mkwenda Moderniz Cê não fazia isso, não fazia isso, não fazia isso, eu tenho por que não ela fazia isso. Que isso você fazia, como eu estamos fazendo isso, nós estamos levando a nossa história. Porque eu não posso fazer isso aqui, quem está no final da sua morte. O que eu não vou fazer isso? Eu vou te dar uma coisa. A gente vê que quando eu vou ler, como eu fui para a coleção, eu vou ler em escola. Eu vou te dar uma coisa. Que é isso? Que é isso? Eu vou te dar uma coisa. É assim que ele é Stern. Ele não estava confundindo. Ele estava confundindo. Ele estava confundindo. Mesmo que ele estava com você. Ela estava com um nome. Ela estávaba presença. Tchau. Estamos falando? Quê-la? Quê-la? Que ele é o irmão? Agora eu estou falando que ele é ele. Ele é ele. Ele é ele. Significa que eu me introdujo em um garacolho. Bem, eu não digo que eu falo com as garacolhas. Eu vim aqui em um garacolho. Temos um garacolho, mais os pincelos são homens. Vem para o canvão, que é na chacera, que é a lezária, que é a procurada. Vem para o canvão. Vem para o canvão. Vem para o meu irmão, que é o meu filho, que é o filho. Vem para o carro lá, que é o filho. Vem para o canvão. Vem para o meu filho. Vem para o canvão. Vem para o canvão. Vem para o quatorze anos de todas as maras que iam boi. Ela não vai voltar pra viver porque nos colocamos com nós Jesus Cristo.. Eu te cu femeis... Eu te cuidava por Las de Lветas.. Eu sou que você entendeu!!! Eu te cuidava para que todo mundo diga! Eu te pones dalam... Eu te pones dalam... Eu te cuema de luto... Eu estou me vont motherfucker.... Eu estou meש structure... Eu posso me você me solar... Bombo que era cuenda, cabulha que era cu cuenda, Mira o salão chico, cuenda, cuenda anguesa su, cuende, Mangue que nyonga, Mangue que dil mama, Mangue que dil muébara, A, muébara, B, muébara, trua, Mangue que dila, Mangue que nyonga, Mangue que nyonga ngao, cuenda, cuende, 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 Cuaenda anguesa su, cuende, cuende que nyonga, cuende, cuende, Ngao, voutra lokale nena na massa nan zoni cuina, cuenda, Bika a toalete na pantoya, cuende anguesa.